Tá, 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 tá... Salve, salve, pessoal! Gente, hoje vamos ter que falar bem baixinho aqui nesse vídeo, por quê? Pra quem me acompanha no Instagram, que inclusive tá aqui na tela, Sabe que a minha gatinha fez uma cirurgia E pra quem acompanha o canal já faz um tempo Sabe que quando eu falo muito alto aqui no quarto Ela fica incomodada e vai embora Então pra gente não incomodar a nossa queridinha hoje Eu vou falar um pouquinho mais baixo É até bom, né gente? É até bom Vocês devem estar se perguntando por que hoje eu tô com um vestido Tão lindo, tão branco, né? É porque hoje, gente, eu não quero dar indireta de nada Não quero dar indiretas, entendeu? Hoje o meu namorado, o da vida real Ele vai jogar Aí, gente, eu pensei em um plano aí, entendeu? Porque eu não vou falar pra vocês qual é o plano Eu não sei se a capa do vídeo já contou qual é o plano, né? Mas eu não vou falar agora qual é o plano E espero que tudo dê certo Que tudo dê certo Mas antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje Já para um pouquinho Deixa o like no vídeo Porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal Seja bem-vindo Se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta Sete horas da noite E volte amanhã também, querido Volte amanhã Volte amanhã Eu sei que amanhã você vai gostar também De fazer parte da nossa família E agora, sem mais enrolações Vamos para Brookhaven Ai, gente A vida de uma pessoa que é feliz, né? Olha como anda De tão feliz que eu tô hoje Gente, eu esqueci de falar, né? Hoje é quarta Olha, gente O fofuro aqui, ó Ele tá até agora com a roupa de princesa Princesa E aí, princeso? Olha, gente Na cabeça dele aqui, ó É porque mais cedo Mais cedo ou foi ontem? É... Eu fiz um... Foi ontem Eu... Eu... Eu fiz um dia de garotas com ele Eu não tinha o que fazer, né? Eu falei Ah, vou fazer um dia de garotas Deixa de graça Bora ali comigo, hétero top Vem Bora ali comigo Ai, tô cansada Ai, tô cansada Aqui? Sim Minhas pernas estão doendo, sabe? Minhas pernas estão doendo E agora? O que é que eu faço? Será que alguém vai me pegar no colo? Quer que alguém me atropele, é? Não É porque eu ando só na rua Gente, só porque eu tô andando... Oxi, tá me dando lição de moral Só porque eu tô andando no meio da rua, gente Todo mundo aqui em Brookhaven anda na rua Ai, tá doendo demais Minhas pernas E agora? Ai, meu Deus Deixa pra lá, viu? Vou te falar, gente E agora não era só ele me pegar no colo, gente Não era só ele me pegar no colo? Meu Deus do céu Hoje é dia de adotar, né, gente? É dia de adotar A gente vai adotar uma criança, entendeu? E depois... Ai, você quer me pegar no colo? Agora você não vai me pegar no colo mais, não E depois a gente vai casar Só que ele não sabe ainda É uma surpresa pra ele Ei, fofura E aí, calabreso Fofura, vamos adotar alguém? Por favor Vamos adotar uma criança hoje Vamos Vamos procurar, então Gente, a gente vai adotar alguém Ai, sei lá, viu? Sei lá Mais uma criança? Ué, eu vou adotar quem? Eu vou adotar quem, gente? Um adulto? Óbvio Ou um anão? Anão Vamos adotar um anão Olha aqui Opa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Viu? Passando perto dos outros Eu não te digo nada Viu, querida? Você passa... Passando perto... Passa... Bem feito Bem feito Bem feito Oi, filha Ai, ai, ai Bem feito Entendeu? Bem feito pra você Tadinho, gente Mas ele só foi adotar a criança só Mas ali não era uma criança Era uma menina Só que aí ele pensou que fosse uma criança Porque a menina era baixinha Ei, menino Que isso, gente? Mulher maromba? Que isso? Barbiguinha ou maromba? Ei, menino A gente leva ali pra dar um passeio com a tia Entendeu? Um passeio ali de cria Que eu sei que você gosta de cria, né? Porque você é criancinha E vocês adoram esse negócio de cria Volta aqui Volta aqui Volta aqui, menino Sai daqui, marombeira Ei, menino Ai, gente Acho que é o filho dela Ei, menino Ei, é o filho dela, gente Meu Deus Olha ele se escondendo adentro dela Pra se proteger Deixa pra lá, então, gente Vamos arranjar outra criança Sai, Catita Catita Não sei o que é Catita Ele é meu Vamos lá Vai ficar aí Ô, gente Eu fui adotar uma criança Todo mundo aqui já tem criança já Ah, já sei, gente Ali, ó Que tava dizendo Casar 24 Verdade é desafio O Fontour ainda não conhece muito bem BrickHame, gente Porque o Fontoura joga mais comigo O Blocks Fruit, né? Inclusive pra quem conhece o canal E aí ele não sabe que dá pra ser banhida Essas coisas, entendeu? O que é aquilo? Vem, Fontoura Vem, Fontoura Orfanato Procuramos diretora Achamos Meu Deus Gente Parece que é obra do destino, né? Muito Que pose é essa? Cadê, gente? As crianças do orfanato Parabéns Parabéns, querida Você foi adotada Parabéns Gente Que lindo Ai, nem preciso de muito Oi Tá todo mundo adotado aqui, gente Tá todo mundo adotado Todo mundo adotado aqui, viu? Gente Oi, filhas Oi, filhas Gente E esse aqui Esse menino aqui Esse estranho É do orfanato também Vamos, minhas filhas Pra casa Vamos todo mundo pra casa Vambora Ai, meu Deus Vem Vem Todo mundo pra casa Bora Então, gente Adotamos aqui as crianças Já falei aqui pro Fofura Pegar a Gil no colo Entendeu? Pra ele pegar ela no colo Tô aqui com os meus filhos Ai, gente Tô tão feliz, gente Três filhos de vez Gente Eu, Fofura A gente conseguiu aqui Três filhas Entendeu? Foi muita ironia do destino Gente Tinha Tinha um Tinha um Tinha um Orfanato Ai, eu vou chorar Tô muito emocionada As crianças Tão tudo feliz aqui, gente Puta cena adotada Entendeu? Sejam bem-vindos A casa de vocês aqui Sejam bem-vindos A casa de vocês Fiquem à vontade Filhas Filhas Escutem a mamãe É o seguinte Oi, oi Ó, a Gil A Larissa As meninas Tão tudo aqui Vocês querem comer qual doce? Não Sem doce agora Vai jantar Não precisa ir pra aula hoje Essa semana A aula cancelada E você é diretor Por acaso, querido? Você é diretor Por acaso? Ou você tá cancelando A aula das meninas? Sim Olha Vou botar você lá pra fora Aí, viu? Ai, ai Venham aqui vocês pra mesa Venham Sentai na mesa Todo mundo Vai Senta na mesa pra comer Senta na mesa pra comer, gente Pode comer o que quiser Ai, olha, gente Que pai é esse? Fontoura, vem aqui Fontoura Fontoura, vem aqui Fontoura Conversa particular Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Espera lá, filha Um minuto A mãe vai falar aqui com ele Espera lá, filha Um minuto Que a mãe vai conversar aqui com ele Um minuto É um minutinho só, entendeu? Não demora nada, não Pronto Vai lá Espera um minuto lá embaixo Fala Olha, você não pode estar mimando muito elas não, velho Como é que você fala pra mim que não vai ter aula? Deixe elas Mas você não tá sendo responsável Seu seu pedaço de areia podre Elas são livres São livres, né? Deixa que eu cuido delas Não Olha, gente Eu vou matar esse menino Vai pra mesa Todo mundo que vamos jantar Bora O que é isso? Meu Deus Meu Deus Minha filha Cai da escada Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, gente Meu Deus Socorro Calma Calma, minha filha Joguei a criança no chão Só vai poder andar de bicicleta amanhã agora A criança caiu da escada Da escada Ele tá falando que vai andar de bicicleta Ô filha Só ralou o pé, filha Mas se quiser pode sair hoje Ouvi um grito Quando eu desço da escada Filha Filha, eu vou te levar no médico já já, tá? Só não precisa ir pra escola Olha, velho Eu vou matar esse menino Você quer ver você também não precisar ir pra escola? Aí você não vai precisar ir pra escola Entendeu? Aí você também não precisa ir pra escola Vem com a mãe que te ajuda a descer Bora Fica aqui Senta todo mundo Senta todo mundo Eu quero também Pronto Vou levar também Eu quero também Vou levar também Ponto Vou levar todo mundo pra mesa Pronto Senta aí Senta aí Senta aí, pessoal Rapaz, ninguém me obedece nessa casa, velho Olha, eu tô tentando Eu tô tentando ser uma mãe séria Mas ninguém me obedece nessa casa, velho Não chora, bebê Não chora não, bebê Acho de o pai deixar vocês sair hoje Toda menina tá chorando por culpa sua aí, ó As crianças tudo chorando aí Que você tá assustando ela Vem ver televisão, vem Tô vomitando Ai, meu Deus Sai de mim, então Sai de mim Sai de mim Vai ver televisão Vai lá Pronto Vai assistir televisão Vamos pra TV Vai também pra televisão aí Pronto Vai todo mundo assistir televisão hoje Não dá Ai, meu Deus, gente A menina O que foi que ela comeu? O que você deu pra ela? Sai do banheiro Que ela tá vomitando Eca, que nojo Toma Que nojo Ela vomitou em você Ela vomitou em você Que nojo, Vondora Que nojo Meu Deus Ela vomitou nele Ó, gente Cansei, viu Cansei Essas crianças não param, velho Será que vocês podem obedecer A mãe de vocês, gente? Porque ninguém me obedece nessa casa Vomitar é normal Depois mamãe cuida Mamãe não vai cuidar de ninguém mais, não Me escutem É a única filha que me obedece Vem cá Vem cá O Fontoura vai dormir fora de casa agora Peraí, minha filha Peraí, minha filha Sai da casa Tá muito desobediente Pegue suas coisas e vai embora Fontoura Gente, ele fica dando chocolate pra menina Fica dando coisa estranha Agora Pegue suas coisas e vai embora agora Oxe Vá pra rua Vá pra rua Entendeu? Podem sair também, meninas Se quiserem Não, não Só você Só você Vai pra rua Vá pra rua E não adianta chorar, não E não adianta chorar, não Vem, vai pra rua Filhas Venham aqui no quarto comigo Dois segundos Venham aqui no quarto comigo Quem apagou a luz do corredor, gente? Prestem atenção aqui no que eu vou falar Prestem atenção Podem prestar atenção Eu vou casar com um papai E é surpresa Eu quero ser madrinha Coloque roupa de casamento, viu? Podem botar roupa de casamento Onde você vai pedir? Vou decorar Na igreja aqui da frente, ó Dá pra ver ali a igreja Vou me arrumar Será que eu vou me arrumar? É meu beijinho de princesa, gente Vamos casar Ai, tô tão feliz Tô tão feliz Vamos começar o nosso glow up A nossa arrumação Eu brigo com ele Brigo, gente Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra Tô casando Porque tem que ter alguém Pra limpar as coisas Pra faxinar Pra cuidar dos fios, entendeu? E aí, gente Casamento sai pra... Tô brincando Se bem que ele não faz nada disso Ele não me ajuda em nada Ele só atrapalha Mas tá, eu vou casar mesmo assim Porque quem acompanha aqui o canal Sabe, gente Que eu só sofro aqui nessa cidade E ninguém Só Quem acompanha sabe Não vou entrar em detalhes, tá? Vamos nessa Gostaram? Gostaram, filhas? Amei Está diva Vamos lá agora falar com o pai de vocês Olha, gente Elas estão lindas também Olha isso Tudo de branco É, geralmente É a noiva que vai de branco Mas vamos Vambora Deixa eu ver aqui Gente, vamos Não, peraí Disse que na hora de eu ser presa, querida Gente, vamos pro meu casamento Vamos ali Vamos ali Bora Passe Ali aonde? Vem que eu te mostro, querido Vem que eu te mostro Entra Gente, calma aí Calma aí, seu policial Olha Gente, senta aí, gente Esse momento é meu Viu? Esse momento é meu Vocês sentem aí Se quiser fazer parte aqui Não liga se você é policial, não Senta aí, por favor Senta Senta Ai, gente Eu tô mandando os outros sentar, velho Entrou um bocado de gente Do meu casamento aqui, entendeu? Então eu não caio dentro do meu casamento aqui E o pessoal Olha, o policial sentou Gente, todo mundo Meu casamento tá cheio Ah, tá Pensei que ela ia falar alguma coisa com ele Que isso? É o nosso casamento, querido Ah, não Ah, não, nada Ah, sim Ah, sim, querido Olha pra frente Pode vir Ele saiu correndo Seu policial Pega ele, seu policial Pega ele, seu policial Volte Pega ele, seu policial Volta aqui Você volta aqui, querido Volta aqui Você volta aqui Cadê o policial? Pare, Fontoura Tá todo mundo Vamos com o bocado mesmo, cara Nem ele não quer casar comigo Pare, Fontoura Pare, Fontoura Pare, Fontoura Pare Ai, eles já acabaram com o meu sonho, gente De casar Maluca Que isso? Agora é sério, Fontoura Pare, Fontoura Não Você vai casar sim Leva ele, gente Leva ele, gente Leva ele, gente Leva ele Leva ele, meu policial Faça alguma coisa Ai, gente Acabaram com o sonho De uma noiva Gente, não é possível Que eu não consiga ser feliz Em Brookhaven Quero ver me levar Ah, é Vai levar sim Leva, seu policial Vai Não, filha Gente, minha filha E sim Bora Vambora Vambora Vambora, gente Tem policial Tem tudo no meio Vai casar Bora, Fontoura É sério agora Você vai casar sim Bora Vai casar Tem até gente com espada na mão Casa nós aí, gente Casa nós aí Pode casar Obrigada, viu Seu policial Que possa impedir este casamento Que fale agora Ou então se cale Para todo o século Eu sei Pronto, gente Vai casar agora Por bem ou por mal Gente, seu policial A mulher está metendo Um negócio em mim Você não está fazendo nada Eu aceito ele Eu aceito Eu aceito Você me aceita, querida Eu aceito Aceito ela Que isso Ele escreveu errado De propósito, gente Só para aceitar Você aceita ela Eu aceito ela Aceito Ai, meu Deus Volta aqui Que isso Acabou? A gente se aceitou? Casemos? Casemos, gente Eu sou casada A partir de agora, cara Que isso, gente? Casado Eu estou casado 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 Ai, estou casado Ai, eu estou casado Eu estou casado Eu estou casado Eu estou casado É, minha gente O vídeo vai terminando Por aqui Parece que finalmente Minha vida mudou Minha vida não A vida da Amy Scarletina Gente Da Scarletina mudou Porque agora Ela é oficialmente Quezeidou Entendeu? Quezeidou Mas é isso Gente O vídeo vai terminando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Amanhã Tem mais de novo Aqui no canal E eu espero vocês aqui Um beijão E até amanhã